Para tudo que você está fazendo agora, caso você queira aprender técnicas avançadas de Photoshop. Sim, meu caro, nessa aula aqui você vai aprender conteúdos profundos e técnicas avançadíssimas utilizando o Photoshop. Vou te ensinar como é que você faz essa manipulação aqui, ó, de duas cabeças, que traz um resultado bem interessante. Vai por mim. É um conteúdo um pouquinho extenso, mas você vai aprender coisas que provavelmente ninguém por aí te ensinou ou vai te ensinar, a não ser aqui o titio Rodrigo. E para aprender, você já sabe, é só ficar comigo até o final desse vídeo, mas já vai chegando deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal para me ajudar. Então, sem mais enrolação, vamos para a frente do Photoshop para fazer essas técnicas. E eu já gosto de começar o vídeo informando para você, usuário do Canva. O conteúdo aqui é no Photoshop, tá? Mas nada impede que você aprenda uma nova ferramenta que vai te abrir novos horizontes com novos conhecimentos. É sempre bom a gente aprender conteúdo novo. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você aprender algo novo também. E já entenda que o que vai estar nesse conteúdo aqui é impossível de fazer dentro do Canva. Provavelmente você vai falar, Ah, Rodrigo, dá para fazer umas gambiarras que vai chegar próximo do resultado. Próximo não é igual. E você também pode até chegar próximo, mas não vai conseguir manter editável. E o conteúdo desse vídeo é para manter ele totalmente editável. Ah, e para você que chega todo feliz aí, que utiliza o Fotopia. Rodrigo, quer dizer que eu vou poder aplicar os conhecimentos dentro do Fotopia? Pois é, algumas coisas sim, outras não. Porque aqui eu vou utilizar também inteligência artificial do próprio Photoshop, que ajuda a gente a ganhar tempo com algumas coisas. E dentro do Fotopia, você não vai conseguir isso. Então, sem mais delongas, vamos para a frente do Photoshop. Bom, para a gente fazer esse projeto, nós vamos precisar de duas imagens. De preferência que seja a sua, né? Se você for tirar a sua foto aí, olha só esses dois exemplos aqui que eu vou utilizar da minha imagem. Na hora de você escolher a sua roupa ou o seu moletom, a sua camiseta aí, escolha uma camiseta que não tem estampa na frente, para não atrapalhar na montagem. Também na onde você for tirar, tire num ambiente bem iluminado e numa parede que seja mais lisa, mais homogênea possível, para facilitar o recorte. Numa pose, você dobra o seu pescocinho para um lado e faz uma careta, faz uma expressão. Na outra foto, você posiciona para o outro lado e faz uma outra expressão, torcendo o pescoço o máximo que der, como nesses meus dois exemplos aqui. Aqui no Photoshop, eu já vou abrir o documento onde nós vamos trabalhar, clicando em novo arquivo, a dimensão será de 1080x1080, resolução 72 pixel, na cor RGB 8 bits. Criar aqui, aqui que nós vamos começar, ou melhor dizendo, nós vamos fazer a nossa criação. Já aproveitando que eu estou aqui, eu vou puxar uma linha guia ali para o centro. Só clicar aqui em cima da régua, clicar e arrastar e levar até o momento que, como se tivesse um ímã, a linha gruda. Ela vai ficar aqui no centro. Se sua régua não estiver aparecendo, é só você apertar Ctrl R, que ela aparece ou ela some, tá bom? E beleza. Agora vamos abrir as duas imagens, para que a gente possa fazer o recorte nelas. Só vir aqui em cima em arquivo, abrir, vou selecionar aqui as duas imagens e clicar em abrir. A janela que se abre, é só dar OK. E agora vamos fazer uma seleção dessas imagens, remover o fundo. Então com a minha primeira imagem aqui, eu vou vir aqui em cima em selecionar, vir na opção de assunto e automaticamente o Photoshop vai fazer a seleção aqui. Ainda não está mascarado, é só vir aqui no canto inferior direito e clicar aqui nesse item aqui, para criar a nossa máscara. Então ele faz a separação da minha imagem com o fundo. Essa imagem aqui eu já vou converter em Smart Object, para facilitar e manter a qualidade lá na minha área de trabalho principal. Botão direito do mouse em cima aqui da camada, converter em objeto inteligente. Então vira um Smart Object. Vou para a minha próxima imagem, mesma coisa, selecionar assunto. E aí criou a máscara aqui, eu vou dar um zoom aqui, só para mostrar uma coisa que pode acontecer com você. Pode ser que ele não faça a seleção completa, e faltando alguma parte ali, que de repente se parece muito ali com o fundo. Já já a gente vai corrigir isso. Como? Antes vamos fazer aqui a máscara da minha imagem. Vim aqui no canto inferior direito e criar a máscara. Com a minha máscara selecionada e não a imagem, tá? A máscara, aqui em camada. Vou vir aqui do lado esquerdo e clicar aqui no item do pincel ou tecla de atalho B no teclado. Aqui nas cores que estão aqui embaixo, certifique-se de manter aqui as cores no preto e no branco. Se tiver com outra tonalidade, você aperta o D no teclado, que ele vai resetar aqui para o branco e para o preto. A cor branca na camada indica que aquela parte está visível e a cor preta é a cor invisível. Se eu quero tornar visível aqui a parte do meu óculos, então eu vou deixar a cor branca selecionada. Aí com o botão direito do meu mouse aqui na tela, eu posso trabalhar o tamanho desse pincel, para facilitar eu pintar aqui para revelar a minha imagem. Então eu vou deixar aqui com um tamanho de 10, eu acho que está suficiente. Aí eu vou clicando aqui para revelar o restante do óculos que foi recortado de forma automática. Então é só ir colorindo. Se por acaso você ultrapassar, por exemplo, o que eu fiz aqui, é só você apertar o X que você vai inverter o pincel, aí é só apagar o excesso que de repente você passou. Ou de repente para apagar até outras partes da imagem que o Photoshop não removeu. Como tem essa parte aqui perto aqui da barba, volta aqui no B no teclado, então eu posso ir apagando aqui o excesso e controlando o tamanho do pincel até apagar o excesso ali da minha imagem. Ctrl 0 para botar o tamanho original e também vou converter aqui um Smart Objects ou converter em objeto inteligente. Agora eu vou trazer essas imagens lá para a minha área de trabalho principal. Só vir aqui em cima e pegar a seta ou tecla de atalho V no teclado. Clico e seguro e arrasto lá para a minha primeira aba. Faço isso com a outra imagem também, clico e seguro e arrasto e levo lá para a minha primeira camada, para a minha primeira aba. Vou dar um Ctrl menos aqui, pois a minha imagem é muito maior ali, para eu poder diminuir. Fica mais fácil assim para fazer a seleção. Seleciono aqui as duas camadas, Ctrl T no teclado e eu vou diminuir aqui de forma proporcional até ficar mais ou menos na proporção do tamanho que eu quero aqui das minhas imagens. Mais ou menos esse tamanho aqui. Vou dar um Ctrl 0. Estou notando que a imagem aqui de trás, aparentemente a cabeça ficou um pouquinho maior. Então Ctrl T, vou diminuir pouca coisa aqui, só para eles terem o mesmo tamanho. Beleza. Agora qual que é a ideia? É você imaginar como será essa composição, como é que será a união ali dos pescoços. Então aqui eu vou fazer o que? Vou imaginar que a linha guia é exatamente o centro ali do corpo e vou posicionar os pescoços como se fosse uma situação ali de encontrar eles. Então a imagem que está aqui em cima, eu vou posicionar ela até mais ou menos ali a dobrinha ali do pescoço, nesse ponto aqui ó, acho que um pouco mais para cá. Até para facilitar vou puxar uma linha guia na parte de cima para alinhar com a parte de baixo ali do meu queixo. Aí fica mais fácil para saber onde é que a outra imagem ali do lado direito vai encaixar. Vou tirar a visualização da camada aqui de cima, vou pegar a camada de baixo, vou deixar o queixo alinhado e também vou trazer ela um pouco mais para cá para pegar perto aqui da curvinha ali do pescoço. É esse ponto aqui. Ativo a camada de cima e eu tenho mais ou menos o resultado que eu quero. Ctrl 0 e agora eu vou fazer o seguinte. Na camada que está em cima, eu vou criar uma máscara dela geral, indo aqui no canto inferior e clicar aqui para criar uma máscara. Dou um Ctrl menos aqui. Vou pegar o retângulo aqui do lado esquerdo e vou fazer um retângulo apenas aqui do lado direito. Certifico que eu esteja aqui com a cor preta selecionada e vou apertar Alt e Delete para mascarar metade ali do meu corpo. Para assumir com a seleção, o Ctrl D eu tiro a seleção. Agora eu não preciso mais dessas linhas guias aqui no meio, não elas visíveis. Para assumir com elas ali é só apertar Ctrl ponto e vírgula e ela some. Se você apertar de novo ela volta, Ctrl ponto e vírgula some. Beleza. Agora a gente vai fazer alguns ajustes aqui só para facilitar que o Photoshop trabalhe de forma mais otimizada, tá? Com a nossa máscara selecionada aqui a gente vai pegar o B aqui no teclado para pegar o pincel. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho desse pincel. Certificar que o preto está selecionado e vamos aqui só apagar esse excesso aqui da gola só que é para que a gente possa fazer mais ou menos essa breve união do pescoço ali, tá? Aqui também tem mais uma parte. No caso aqui precisa revelar então. Inverto no X e ali eu vou revelar só para fazer uma junção melhor ali do pescoço. Só para facilitar para o Photoshop. Agora Ctrl zero. Nós vamos pegar agora a função aqui do laço ou tecla de atalho L. Vamos apertar e segurar o Alt no teclado. Clicar em algum ponto bem próximo aqui do pescoço. E nós vamos trabalhar com a linha reta quando a gente mantém o Alt pressionado. Aí eu vou trazer clicando essa linha aqui até o encontro aqui da gola do meu lado esquerdo. E vou passar entre o cordão ali até aqui na parte de baixo. Formando mais ou menos essa figura aqui. Do lado direito é a mesma coisa. Mantendo o cordão do lado direito fora da minha seleção. Também vou levar até o encontro aqui da gola. E para finalizar é só soltar o Alt. Aí nós finalizamos nossa seleção. Agora nós vamos utilizar essa caixinha aqui da inteligência artificial aqui do Photoshop. Que é do preenchimento generativo. Por isso é importante que nessa aula você utilize o Photoshop da versão 2023 ou 2024 atualizado. E não vai funcionar na versão pirata porque ele utiliza o banco de dados da internet para fazer o preenchimento generativo. Beleza? Então vamos clicar aqui em preenchimento generativo. Não precisamos digitar nenhum prompt aqui. Só clicar em gerar e aguardar o resultado aqui do Photoshop. Antes da IA, da inteligência artificial, a gente tinha que fazer isso de forma manual. Só para quem é manipulador nível hard que vai conseguir fazer isso. Eu poderia ensinar? Poderia ensinar. Mas ia levar 3, 4 vezes mais tempo. A internet, ou melhor dizendo, a inteligência artificial está aí para ajudar. Então vamos utilizar ela, né? Então o Photoshop gerou essas imagens aqui. Gera 3 imagens por vez, né? 3 variações. E a gente pode clicar aqui para ver qual que traz o melhor resultado. E a gente pode ver aqui. Tem a primeira imagem, a segunda e a terceira. Acho que nenhuma trouxe nenhum resultado interessante. Eu vou clicar novamente para gerar. Para ver se ele traz outros resultados mais interessantes. Talvez você olhe aqui, Rodrigo, mas e o braço ali? Calma que depois a gente resolve essa questão do braço. Girou mais 3 versões. Então tem a primeira, a segunda e a terceira. Achei essa primeira aqui interessante. Eu vou manter ela por enquanto. Vou fechar aqui a janela de propriedades. Só que essa parte aqui não ficou legal. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o laço novamente. E vou fazer uma cópia desse aqui. Porque vai ser importante para utilizar logo mais. Fiz uma seleção aqui sobre essa imagem. Vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V. E vou deixar ela aqui por enquanto. Vou fechar o olhinho aqui para poder utilizar logo depois. Vou criar uma nova camada aqui vazia. Ctrl Shift N. Dá um OK. E vou pegar essa função aqui ó. Esse band-aidzinho. Se por acaso estiver com outra função aqui logo abaixo do conta-gotas. Clica no botão direito do mouse em cima. E vai aparecer as outras opções. Ou na setinha pequenininha. A gente vai usar o primeiro item aqui ó. Ferramenta Pincel de Recuperação de Manchas. Ou tecla de Atalho J. O que nós vamos fazer? Certifique-se de aqui essa opção. Mostrar todas as camadas esteja ativa, tá? Nós vamos meio que fazer isso aqui. Para que ele possa fazer a união dos dois lados do pescoço. Para ficar algo mais realista. Então note que conforme a gente vai fazendo isso. Ele vai fazendo a junção das imagens. Aí você vai fazendo aos pouquinhos. Para ele ir corrigindo. Depois a gente refina mais, tá? Mas aí você vai fazendo. A inteligência começa a compreender qual que é o seu objetivo. E ela começa a ajudar na correção. Qualquer coisa aumenta o tamanho do pincel. Se chegar ao ponto que você percebe que não está corrigindo tanto. Deixa eu voltar a Ctrl Z aqui. A gente pode apelar agora para uma outra função. Que é aqui o Ferramenta de Clone. A gente clica aqui na Ferramenta de Clone. Com ela ativa. A gente vai apertar e segurar o Alt. Numa região que a gente quer clonar. Para outra parte. Clique em qualquer região aqui na parte mais de cima aqui. E a gente pode ir preenchendo aqui mais para baixo, tá? Depois a gente vai corrigir todos esses pontos, tá bom? Então a gente vai preenchendo aqui. Depois a gente vai corrigir com aquilo que nós copiamos. É só para descer mais um pouco aqui de pele. Não acho que vai ficar algumas partes aqui um pouco mais escamadas. O que a gente faz? A gente volta lá para a Ferramenta de Recuperação de Manchas. E a gente pode ir preenchendo essas áreas aqui novamente. Em forma mais rápida. E ele vai corrigindo. Ficando mais ou menos assim. Agora nós vamos ativar aquela camada que a gente desativou. Que está aqui embaixo. Vamos arrastar aqui para cima. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente apertar Ctrl T. Nós vamos girar ela aqui. Depois que girou é só dar um Enter. O que nós vamos fazer? Depois que a gente girou para deixar um pouco mais certo. A gente vai apertar Ctrl T de novo. E a gente vai ampliar apertando e segurando Shift de lado. Para fazer essa distorção na lateral, tá? Não tem problema que a gente vai fazer essa distorção por enquanto aqui. Fazendo dessa forma. Aí é só dar um Enter. Agora nós vamos posicionar mais ou menos na parte aqui. Que junta os dois lados ali do corpo. A gente vai criar uma máscara aqui dessa camada. A gente vai pegar o pincel. Certificar de deixar aqui na cor preta. E aqui a gente vai aumentar o tamanho do pincel. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pintar aqui a região que a gente quer que suma aqui. Não tem problema que a gente ultrapasse ali. Que a gente vaza. E depois a gente refina aqui. Só para sumir. Para ficar o resultado da camisa ali de baixo. Acho que aqui ultrapassei um pouco mais. Então aqui eu consigo com a seta subir um pouco mais aqui. Para a gente poder fazer depois o alinhamento certinho ali das camisetas. Acho que esse ponto aqui está perfeito. Então eu volto aqui no pincel. Vou desaparecer um pouquinho aqui na parte de cima. Aí ele faz uma junção melhor ali com a parte de cima ali do pescoço. E aqui nessas áreas aqui próximo aqui da gola. Vou diminuir aqui o tamanho do pincel. Botão direito. A gente vai sumindo aqui com a área que a gente não quer que aparece. E depois a gente recupera a área que a gente quer que fica visível. Aí é só inverter. Aqui embaixo do preto para o branco. Clicando aqui na setinha. Vou teclar de atalho X no teclado. A gente pode diminuir um pouco mais o pincel aqui. E bem próximo aqui da região a gente vai colorindo para reviver essa área aqui. Exatamente como eu estou fazendo aqui. Então a gente vai trazendo mais da imagem que foi apagada. E precisando apagar outra região. É só a gente inverter de novo o pincel para ficar dessa forma aqui. Então eu dou um CTRL 0 aqui. E a nossa imagem está assim praticamente pronta. Aí lembre-se de ir salvando o seu arquivo. No Photoshop pode correr o risco aí de travar. Dependendo da configuração do seu computador. E para não perder o que você está fazendo é só vir aqui em arquivo. Salvar ou salvar como. Dê o nome para o seu arquivo e salva aí no computador. Tá? Vamos fazer alguns ajustes aqui e corrigir alguns probleminhas. Temos aqui o problema ainda aqui no pescoço. Alguns detalhezinhos. E depois tem o problema aqui do braço. Então primeiro vamos ver aqui a questão aqui do pescoço. Aqui do pescoço a gente pode fazer o seguinte. Antes vamos fazer de novo uma imagem geral dessa nossa imagem. CTRL ALT E para gerar uma imagem geral. Vou dar um zoom aqui na área do pescoço. Vou pegar aqui o laço e vou fazer uma seleção dessa região aqui que eu vi que está com probleminha. É só você apertar SHIFT F5. Vai abrir essa janela. E a gente muda aqui o conteúdo para sensível a conteúdo, tá? E é só apertar OK. E ele já meio que corrige essa área aqui. Aqui para deixar um pouco mais suave essa região aqui. Vou utilizar de novo aqui a nossa opção aqui de clone. Vou ter aquele atalho S no teclado. Vou apertar e segurar o ALT e clicar aqui na região onde eu quero copiar. Então vou pegar aqui do lado direito. E aqui é um tal de opacidade. E vou deixar com 20% mesmo. E vou suavemente clicando aqui para ir suavizando essa área aqui. A gente vai clicando e arrastando para dar essa suavidade nessa região. Então note que ele vai ficando mais suave esse encontro de cores. CTRL 0. Aí a nossa imagem já ficou um pouco melhor. Deixa eu salvar aqui. E agora vamos corrigir essa questão aqui do braço. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte. Vamos criar uma nova camada. CTRL SHIFT N. OK. Vamos pegar aqui o nosso pincel de clone. A tecla de atalho S. A gente pode aumentar o tamanho aqui desse pincel um pouco mais. E a gente vai começar a clonar a parte aqui da área de cima para a parte daqui de baixo. Só para tapar onde vai estar o braço para depois a gente colocar uma cópia do braço aqui em cima. A gente pega. Começar aqui do lado direito. Aperta e segura o ALT aqui na parte de cima. Vem aqui na parte de baixo. A gente pode aumentar a opacidade aqui para uns 40%. E a gente vai clicando para ele copiar essa parte ali da imagem ali de cima. A gente vai cobrir essa outra região aqui perto da outra mão. Principalmente aqui do lado direito. Só para resolver esse problema aqui do lado direito. E vai ficar assim. CTRL 0. A gente corrigiu essa parte do braço ali. Agora vamos fazer uma cópia dessa região do braço. Vamos lá na imagem original. A gente pode escolher uma delas aqui. Acho que essa primeira imagem aqui ela vai encaixar melhor lá. O que a gente faz? A gente vai usar agora a Pen Toon. Ou a caneta de seleção. Que é do lado esquerdo aqui. Ferramenta caneta. Ou tecla de atalho P no teclado. E a gente vai clicar aqui. E a gente vai clicando, contornando a região do braço. E a gente vai querer fazer uma cópia. Chegando aqui nos vértices para não ficar redondo. A gente pode apertar e segurar o ALT e clicar em cima do ponto. Para ele perder a curva. E a gente vai contornando a região aqui do braço. Que a gente vai precisar para colocar lá a nossa imagem original. A gente vai fazendo isso até ter toda a seleção aqui do braço. Então peguei aquela parte. Mais essa parte aqui do braço. E vou até o final aqui no relógio. Fechou aqui o contorno. Para a gente criar uma máscara. A gente vem aqui do lado onde tem camadas. Clica em demarcadores. Clica e segura o CTRL e clica em cima aqui o desenho da nossa máscara. Ele vai fazer a seleção. Aí a gente pode simplesmente clicar aqui em cima da nossa imagem. Dar um CTRL C. A gente volta na camada principal. E a gente vai colar a imagem ali do braço. Eu vou converter esse braço aqui em um Smart Object. Botão direito do mouse. Converter em objeto inteligente. Agora o que eu vou fazer? Vou trazer ele mais para cá. Vou diminuir ele. Aqui nessa região. E agora eu vou ampliar. E acertar de uma forma que ele se encaixe ali no braço. Para fazer a substituição do braço. Então eu vou cobrir aqui. Nessa região. Note que ele já pegou aqui certinho em cima do outro relógio. Agora a gente vai finalizar fazendo algumas distorções aqui. Só para unir completamente o braço com a imagem do fundo. A gente vem aqui no canto superior direito. Onde tem o item aqui de transformação livre. A gente clica aqui e vai criar essa malha. Então a gente consegue puxar aqui as partes do braço ali. Para contornar ali. E a gente ajustar exatamente com a imagem ali do fundo. Vendo um ajustamento um pouco mais perfeito. Vai ficar um pouquinho torto. Mas não tem problema. Depois a gente vai sumir com isso. Fechou aqui. Só dá um enter. A gente pode criar uma máscara. Para a gente suavizar um pouco mais essa região aqui. Pega o pincel. Tecla B no teclado. Certifica e deixa aqui no preto. Onde tem opacidade aqui em cima. Eu vou colocar no 20%. E aqui a gente vai colorindo aqui. Para que cria essa suavidade. Com a imagem ali do fundo. Mesclando melhor com a imagem ali do fundo. Ficando dessa forma. Control zero. Então agora eu tenho o braço um pouquinho mais certinho ali. Depois a gente corrige essa parte torta ali. Agora meus alunos chegou a parte mais árdua. Para alguns. Nós vamos substituir a cor ali do moletom. Se a cor do moletom fosse uma cor muito mais vibrante. E extremamente contrastante com o resto da minha imagem. Ficaria mais fácil. Como não é. Nós vamos ter que fazer algumas coisas de forma manual. Antes a gente vai precisar criar a seleção desse nosso moletom. E sim. É uma tarefa árdua. Mas só assim que vai funcionar. Antes de fazer a seleção. Já vamos deixar parte dessa imagem já recortada. Eu vou apertar aqui. Control alt e E. Para gerar uma imagem nova. Porque nós fizemos a inserção ali do braço. Tudo que está aqui na parte de baixo de camadas. Eu vou selecionar primeiro. Apertar e segurar o shift. E vou levar até o final. Dar um control G. Para criar um grupo. Então fica aqui esse grupo aqui. E aqui fica. Só a camada que nós vamos trabalhar. Vou abrir e dar o grupo. Porque é o seguinte. Eu já tenho praticamente o recorte já feito dessa imagem aqui. Como eu trouxe as duas imagens minhas que estão aqui embaixo. Eu posso usar ela como base de recorte. Como é que a gente vai fazer isso? Aperta e segura o control mais o shift no teclado. Porque a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar em cima da camada que está embaixo. Ele vai fazer a seleção desse meu lado direito. E como a gente está com o shift selecionado. A gente clica em cima aqui da camada da imagem de cima. E ele vai fazer a seleção somando com a imagem do lado esquerdo. Então ele já fez a seleção aqui. A gente volta aqui para a camada superior. E simplesmente a gente faz a nossa máscara. E olha só que maravilha. Se a gente tira aqui a visualização do plano de fundo. Aqui a gente tem a nossa imagem recortada. Então já ganhamos tempo ali. Agora vamos então contornar aqui o nosso moletom. Nossa tarefa árdua. Mas nem tanto assim. Como a gente já tem o primeiro recorte. A parte externa ali do moletom. A gente não precisa ter tanto cuidado. Então vou me aproximar aqui. Para facilitar a seleção da região ali do moletom. A gente vai pegar a caneta aqui. A tecla de atalho peranteclado. Vou clicar bem aqui na lateral. E agora eu vou contornar a região do moletom. Vou acelerar o processo. Enquanto você assiste aí para ver o que foi que eu selecionei. Bom, fiz o contorno da parte externa. Agora também a gente precisa eliminar aqui a parte que é onde vai estar o braço. Então a gente vai começar novamente uma nova seleção aqui com a caneta. Só em volta aqui da região onde estão os braços. Bom, terminei aqui a seleção aqui da parte de baixo do braço. Tem mais um pedacinho aqui perto do pescoço. Também vou fazer a seleção aqui perto do pescoço. Beleza. Agora nós vamos criar então uma máscara de seleção dessa região aqui. Que é do moletom que nós vamos mudar a cor. Então a gente volta aqui do lado direito em demarcadores. Aperta e segura o ctrl para criar essa seleção. Clico aqui em camadas. O que eu vou fazer? Eu vou gerar uma pasta. Viro aqui embaixo, clicar aqui em pasta. Ele vai gerar uma pasta aqui, um grupo no caso. E vou criar uma máscara desse grupo. Agora eu vou vir aqui em cima em selecionar. Vou vir na opção de modificar. E vou vir aqui na opção de difusão. Aqui eu vou colocar em 1%. Porque a minha seleção eu quero que ele fique suave ali. Feito isso é só dar um ok. Ele vai deixar a seleção mais suave ali nas bordinhas. Agora eu posso com o grupo aqui selecionado. Viro aqui embaixo e criar uma máscara desse grupo. Porque todo o ajuste que eu vou fazer vai ser aqui dentro desse grupo para facilitar. Só que note que quando eu clico com o ctrl e clico aqui na minha máscara. Tem o excesso aqui da minha máscara, tá? Eu não quero que isso aconteça aqui. Então vou dar um ctrl B. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar o ctrl segurar. E vou clicar aqui no contorno da máscara da camada de baixo. Essa seleção aqui. Agora eu vou fazer a inversão dessa máscara. Ctrl shift E. Agora note que eu preciso estar com a minha camada da máscara do grupo aqui selecionada. Certificar que esteja com a cor preta selecionada. E vou apertar alt e delete. Dá um ctrl D aqui. E agora quando eu seleciono aqui a máscara desse grupo. Ele está certinho com a minha imagem aqui. Beleza? Como que nós vamos então substituir a cor desse moletom? Com o meu grupo selecionado. Eu vou vir aqui embaixo nesse item aqui de funções. Clico aqui para habilitar. E vou vir aqui em matiz e saturação. E onde está aqui o campo colorir. Eu ativo. Note que automaticamente ele já vai colorir aqui. E ele vai aplicar somente o ajuste da cor dentro da máscara. Isso facilita demais. Por isso que a gente precisou fazer tudo isso. Aí aqui em matiz. Eu posso levar até o tom que eu quero. Então eu vou colocar aqui perto do azul. Vou aumentar a saturação. E vou diminuir a luminosidade. Até o ponto em que eu desejo. Acho que aqui para mim está ok. Beleza? Então aqui eu tenho o primeiro tom de cor já criado. Como o nosso objetivo aqui é trabalhar com dois lados ali do moletom com cores diferentes. Eu preciso fazer uma separação ali das cores. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a ferramenta aqui de laço. Apertar e segurar o Alt. A gente vai clicar aqui próximo aqui da linha divisória ali do moletom. A gente vai trazer uma linha perpendicular. Acompanhando a diagonal ali do formato aqui da roupa. No caso aqui do moletom. E a gente vai fazer um laço em volta de toda a nossa imagem. Chegando aqui no ponto final é só soltar o Alt. E a seleção está criada. E então a gente vai fazer o que? Com a nossa máscara selecionada. A gente vai apertar Alt e Delete para deixar transparente o outro lado. A gente já tem a matiz criada aqui. A gente só precisa duplicar e inverter a máscara dela. Então com a nossa matiz selecionada aqui. A gente vai dar um Ctrl J para duplicar. A gente clica em cima aqui da máscara. E a gente aperta Ctrl I para inverter. E agora a gente pode dar dois cliques em cima aqui da matiz que a gente copiou. E aqui a gente pode alterar a matiz aqui para levar para o tom de cor que nós queremos aqui dentro aqui do Photoshop. Então eu quero que do lado direito seja um laranja. Deixar um laranja mais vivo aqui. A saturação eu vou aumentar. Vou aumentar um pouquinho a luminosidade. Então eu tenho esse laranja um pouco mais vivo aqui do lado direito. Só que aqui ficou bem seco, né? Eu quero que tenha meio que fosse um degradêzinho entre uma cor e outra. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos clicar agora. Dar dois cliques em cima aqui da máscara. A gente vai entrar aqui no campo de propriedades. A gente vai aumentar a difusão. Aumenta bastante a difusão dessa máscara que está em cima. Vamos na máscara de baixo. Para dois cliques. E aqui fazemos a mesma coisa. A gente vai aumentando até criar essa difusão ali. Ficando nesse efeito aqui um pouco mais suave. Bem mais interessante, não é? Então está praticamente quase pronta a nossa arte aqui. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar a camada aqui de ajuste que nós fizemos na transformação da cor do moletom. Mais a camada de baixo. E vou dar um CTRL G para criar um grupo apenas. Para facilitar depois a movimentação. Como eu não vou fazer mais nenhum ajuste aqui. Vou converter isso aqui em um objeto inteligente. Botão direito do mouse em cima aqui da camada. Converter em objeto inteligente. Vou ativar a camada aqui do fundo. Vou clicar aqui na minha camada de fundo. Vou apertar a tecla I no teclado. Vou pegar o tom de azul aqui do meu moletom. Vou apertar ALT e DELET lá no fundo para colorir lá o fundo. Agora eu vou pegar aqui onde tem aqui o retângulo de seleção. Vou clicar e segurar para pegar a ferramenta de elíptico. Então eu vou fazer um círculo aqui mais ovalado na parte de cima até na parte de baixo. Vou vir aqui do lado direito onde tem aqui a função do circuito de divida ao meio. E vou pegar aqui níveis. E aqui níveis eu vou pegar essa primeira barrinha aqui de cima. Do lado direito eu vou clarear para ficar bem claro. E vou clicar aqui no item de máscara. Aumentar a difusão bastante para ficar bem suave ali no fundo. Posso fechar a janela de propriedades. Se eu achar que preciso clarear mais eu dou dois cliques aqui em cima do efeito. Para entrar nessa área aqui. Eu posso jogar mais para cá. E de repente aqui onde está o pretinho leva um pouco mais para a direita. Para deixar mais claro essa área do fundo. O recorte não está ficando tão interessante. Então a gente vai agora melhorar esse recorte. Como que a gente vai fazer isso? Vamos selecionar a nossa camada da nossa imagem. Vamos apertar e segurar o ctrl e clicar aqui em cima. Eu particularmente eu gosto de utilizar o refinamento de arestas das versões mais antigas do Photoshop. Para fazer isso a gente vem aqui em cima onde tem selecionar. A gente vai apertar e segurar o ctrl no teclado. E nós vamos clicar em cima aqui da opção de selecionar e mascarar. Então a gente vai abrir o modo de máscara mais antigo. É esse aqui que eu gosto. O que nós vamos fazer? Aqui embaixo onde tem configurações de saída. Tem essa opção aqui de descontaminar cores. A gente clica aqui. E automaticamente ele vai fazer uma adaptação com o que está ali no fundo. E a gente pode controlar a intensidade. Eu vou deixar aqui já no máximo que fica muito mais interessante. Feito isso é só dar um ok. Ele vai gerar uma nova camada daquela máscara. E vai desativar a camada da parte de baixo. Então agora o recorte aqui fica bem mais suave. Bem mais interessante. Aqui no plano de fundo eu vou adicionar um ruído. Acho que um ruído fica um resultado interessante ali no fundo. Clicando aqui em cima da máscara do efeito do brilho. Vou apertar ctrl shift em para criar uma camada vazia. Dar um ok aqui. E agora eu vou apertar o comando shift F5. Nessa janela que se abre onde está o conteúdo eu vou abrir aqui. E vou levar 50% de cinza e vou dar um ok. Ele vai gerar um cinza neutro ali no fundo. Agora eu vou vir aqui em cima em filtro. Ruído. Adicionar ruído. E aqui eu vou aumentar a intensidade até o ponto que eu quero do ruído. Aqui embaixo eu vou colocar em monocromático. Acho que 6 aqui foi muito. Eu vou colocar 5. Acho que fica interessante. Gostei. Só dar ok. Agora onde está aqui o blend mode que está normal. Vou clicar aqui e vou em sobrepor. Então o ruído é aplicado ali no fundo. Bem legal né. Agora eu vou inserir um texto na parte de cima ali da minha imagem. Então eu vou baixar a minha imagem aqui. Para que eu tenha um campo para inserir o texto ali em cima. Baixei ali. O brilho também vou descer um pouco mais aqui. Para que eu possa inserir o texto aqui na parte de cima. Então subo aqui as camadas. Clico aqui na próxima de cima. Ctrl Shift N. Para criar uma camada vazia. E vou inserir o texto. Tecla de atalho tendo teclado. Ou venho aqui do lado esquerdo. E ativo o texto. Clico aqui. E vou inserir o texto que eu preciso. Por enquanto eu vou colorir ele aqui de branco. Vou aumentar ele. Dando Ctrl T. Eu posso olhar no tamanho que eu quero. Na verdade eu vou alterar esse texto aqui. E vou escolher uma outra fonte. A fonte que eu vou utilizar aqui. Chama-se 9 tá. Ela está disponível lá dentro da Adobe Fonts. Aqui onde está o Kern. Espaçamento entre letras. Eu vou deixar zerado. Vou subir aqui esse texto. Vou diminuir um pouco mais ele. Vou dar dois cliques aqui em cima. Aqui na camada do texto. Para entrar na opção de Blend Mode. Essa aqui. Vou vir aqui onde tem a opção de sobreposição de degradê. Vou ativar. Aqui onde está a cor degradê. Vou clicar. Na janela que se abre aqui. Existem várias configurações. Eu vou escolher essa opção aqui de Orange. E vou pegar esse tonzinho aqui. Esse gradiente que eu acho que fica legal. Dou OK. E aqui eu posso mudar a posição desse gradiente. Quero ir de baixo para cima. Para mim está OK. Só dá OK. Vou diminuir um pouco mais esse texto. Vou fazer uma cópia dele. CTRL J. Colocar esse aqui mais para baixo. Vou alterar ele. Colocar aqui como dois Rodrigos. Esse dois ali eu posso dar uma giradinha. Só para dar uma quebrinha de padrão ali. E o Rodrigo também. Só uma pequena giradinha. E posso subir o Rodrigo um pouquinho mais. Então eu tenho essa arte criada aí. Utilizando o Photoshop. Vou salvar aqui para não perder, obviamente. E talvez você pense. Nossa Rodrigo, você é muito criativo. Para chegar num resultado como esse. Requer muito conhecimento. Sim, requer bastante conhecimento da ferramenta Photoshop. Foi o que eu trouxe aqui para você. Mas muito das aulas que eu trago aqui. É apenas para dar uma adaptação. Ou mostrar um caminho para chegar. Baseado em uma inspiração e referência que eu tive. Nesse caso aqui não foi diferente. Como eu sempre falo. Eu printo e salvo muito anúncio no Instagram. E esse foi aqui o exemplo. Da onde eu trouxe essa ideia. A peça do Ito Lucena. Duas conversas. Me inspirou. Para que eu pudesse trazer esse conteúdo aqui para você. Eu gostei da técnica. Gostei do efeito que foi aplicado ali. Eu falei. Hum. Posso ensinar isso para os meus alunos. Vou deixar o link dessa postagem aí. Para referência para você. Caso você queira verificar. Então aqui só para a gente sobrepor né. A imagem aqui. Original do Ito. Com a minha imagem ali de baixo. Então a gente chega no resultado. Até parecido. É obviamente que requer um pouco mais de refinamento. Um pouco mais de cuidado. Para a gente chegar exatamente no mesmo resultado. Mas eu até consegui um conteúdo. Meio que secreto desta aula. Que foi chegar nesse outro resultado aqui. Olha só. Então eu tenho aqui a versão do Italo. E a minha versão. Deixa eu desativar aqui do Italo. E vamos comparar com a minha versão. Então essa aqui. A minha versão original que eu ensinei vocês. E esse outro conteúdo extra. Olha a diferença. Olha o ganho. A qualidade. Um pouco mais de nitidez. Um pouco mais de vida. Se você está afim de aprender isso. Esse conteúdo. Eu estou disponibilizando. Junto com esse vídeo aqui. Lá para os membros lá do canal. Todos os membros vão ter acesso. A esse arquivo aqui. PSD original. E também esse outro PSD. Mas esse conteúdo extra. Vão estar disponíveis apenas. Para os membros Jedi. Se você for um membro padawan. Você só vai ter o arquivo PSD. Beleza? Lembrando que esse conteúdo que eu ensinei aqui. Não vai funcionar no Fotopia. Tá? Dá para fazer algumas coisas? Dá. Mas o Fotopia não tem a inteligência artificial generativa. Lá para gerar alguma parte das imagens que nós precisamos aqui. Lá tem que fazer literalmente manualmente. Como você já viu. Essa aula foi longa. E eu utilizei a inteligência artificial para facilitar. Imagine fazendo completamente de forma manual. Ia levar 3, 4 vezes mais tempo. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa aula? Desce aí nos comentários. Você que usa Photoshop. Conhecia essas técnicas. Imaginou que dava para chegar num resultado como esse. Se utilizando algumas dessas técnicas. Desce aí nos comentários que eu quero ler. Gostou da aula? Gostou do conteúdo? Então deixa seu like aí para fortalecer. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificações. Para que você seja lembrado de cada novo vídeo que eu postar aqui. E se de repente você quer saber. Rodrigo. Quanto é que eu cobro para uma arte como essa? Eu tenho essa aula aqui. Que você pode clicar para ver. Para entender mais sobre precificação. E ainda ganhar uma planilha de precificação. E se você quer uma outra técnica de Photoshop. Tem esse vídeo aqui. De vidro palhetado. Só clicar nele. Para você assistir esse vídeo. Que é uma das técnicas de tendências do design de 2024. Então é isso. Um grande abraço. Fica com Deus. E até mais. Fui. Fica com Deus.